Música Um dia um amigo meu falou assim Varel, barba? Barba Hoje em dia ela está em todo lugar Barba pra mim é questão de estilo Música Por que não? A barba hoje é personalidade E também incrementa Muito o look visual dos homens É isso aí, só dar uma lavadinha Um shampoo Eu gosto desse estilo barba maior Assim, mas estilo lenhador Cada um usa do jeito que gosta, né? Valeu Música